Música Deus do universo O sangue oferta Proclama a nossa glória Hosana da santura Hosana da natura Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do universo O sangue oferta Em nome do Senhor Hosana da santura Hosana da natura Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do universo Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do universo Deus do universo Música Amém Música